Apoio para plantar e garantir a renda. Quase 350 mil famílias receberam assistência nos últimos quatro anos. Um balanço divulgado nesta quarta-feira sobre as ações do Plano Brasil Sem Miséria mostra também que a renda dos agricultores aumentou quase 90%. Lindacy costuma dizer que suas plantas são verdadeiros pés de dinheiro. Afinal, é da terra que vem o sustento da família de três filhos e dez netos. A gente planta cenoura, beterraba, abóbora, alface, cheiro verde, mandioca, de tudo um pouquinho. Essa variedade só foi possível com o apoio da Assistência Técnica e Extensão Rural e do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que compra parte da produção da agricultura. Depois de passarem por várias capacitações, ela e o marido produzem compostos orgânicos e não precisam mais gastar com adubos químicos. Eu trabalhava fora de diarista, aí resolvia parar de trabalhar fora para investir aqui dentro e aí surgiu o projeto do PAA. Foi aí que eu comecei a plantar mais e entregar meus produtos lá para o PAA. 349 mil famílias em todo o país já foram atendidas com recursos de apoio à produção. São 2.400 reais em três parcelas para ajudar na produção agrícola ou na criação de animais. Um balanço das ações de inclusão produtiva rural do Plano Brasil Sem Miséria foi apresentado em Brasília nesta quarta-feira. Para a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, os resultados são fruto da articulação de várias ações que devem continuar. Cumprimos as nossas metas, fizemos um milhão de cisternas, levamos luz para todos, para o nosso povo, fomento, assistência técnica e temos como resultado um aumento da renda dos nossos agricultores em 88% se tirar a parte do Bolsa Família de transferência de renda. Quer dizer, teve um aumento da renda da produção desses agricultores e eu acho que esse é o nosso melhor resultado.